Dicas de design para Black Friday. Dica 1 de 6, ganho pessoal. Bom, diferente de dezembro, quando a gente realmente vê um incentivo maior para as compras do coletivo, família, amigos, grupos, aqui agora em novembro a gente tem muito esse incentivo para o ganho pessoal, a compra para você mesmo, essa espécie de recompensa que você quer ao chegar no fim do ano. Encontre TV perfeita para você, confira ofertas para você e sua casa, até 25% off no seu novo iPhone. A gente entende então que Black Friday realmente é esse momento que a gente precisa falar com a pessoa para que ela então abra a carteira e ela se beneficie disso. A gente tem aqui Tênis Nike 30% off. Se a gente quiser então adicionar esse ingrediente do ganho pessoal, eu colocaria o seu novo Tênis Nike agora com 30% off. ou se eu quisesse apertar ainda mais ali essa questão do eu mereço isso, então você merece um novo Tênis Nike. E ainda, claro que isso aqui tem que ser avaliado ali na hora de você montar a oferta, mas ainda daria o efeito de bônus para você aumentar ainda mais essa sensação de ganho. Este aqui, por exemplo, é o anúncio que mais vende o meu livro. Eu tenho uma versão alternativa dele que é este daqui que também vende o livro, mas agora na Black Friday eu vou adicionar este daqui. E por quê? Eu quero destacar que aqui na Black Friday a pessoa vai ter ainda mais dois bônus específicos. São R$70 em um bônus para você ganhar nesta Black Friday. Então eu aumento mais essa percepção de ganho, porque a pessoa nesse momento ela quer fazer o melhor negócio para ela mesmo. Então se eu apresentar de uma maneira muito mais eficiente esse ganho pessoal, certamente eu vou vender mais. Bom, esta daqui é apenas uma de seis dicas que eu vou dar de design para a Black Friday. Se você quiser saber mais, siga aqui o perfil e acompanhe o que eu vou falar.